O que você quer lá? O que você quer ir? Aí não é oi! É, tem que se deitar dentro da água É, tem que se deitar dentro da água, fica bom E aí A gente tá parando Olha lá, olha lá Pela rara, olha lá Não rolou nada É bonito, a água caiu e você vê aqui não? E aqui não? Olha aqui, olha aqui, olha Olha aqui, olha É gostoso no tempo do calor, né? Ah, no tempo do calor Não, tá ficamentando sem ninguém Eu, tá vergonha E aí E aí E aí E aí